Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia Aí ó, segundo vídeo, segunda parte, deixa eu tirar a massa Segunda parte de oito, bom gente, eu tô vindo do Walmart Olha aí o estado, não sei, chama isso Tô vindo do Walmart, tá aí mais uma parceira, o Wilson Wilson, o cara vai vir Mansão Rosa, a gente ainda não, viagem Olha só, só o câmera mesmo, não quer saber o que é Tamo aí, mostrando pra vocês, mostra lá pra eles, a situação aí A tempestade que eles falaram, né, mas isso é só o começo ainda Tá pra vir mais e mais ainda Mais e mais, olha só Olha só um pouquinho, hein Pra vocês verem aí, ó, isso é um É um shop center, os stores, tem as lojas, né Quero ler a van Tem que pegar a pista de lá, rapaz Tá levando, foi só levar, né Olha o vento como tá forte Gente, tem que tomar cuidado pra dirigir nesse tempo Olha, já começou Como no primeiro vídeo eu mostrei, né, pra vocês Como tava hoje de madrugada, de manhã, né, cinco e meia da manhã E... e como tá agora Eu tinha falado que ia chover, né, tava até chover Meu fruto, choveu até agora as nove horas E agora começou, agora vai nevar mesmo, tipo, força Agora vai começar a segunda etapa Da tempestade Vamos ver que lindo, olha Aqui ali é uma mineradora, galera Ali vem de tudo Terra, brinta, concreto Vamos ver, ó Vai em terra e brinta e mineração Achei que você falava que ele tinha diamante, ouro Você vem com história de brinta e areia Agora lasco, viu Olha aqui, tem outro lado aqui, ó Não, segura demais Aí a Prau, hein, né Aí a Prau As Prau, hein, ó, lá em Lipan, tá vendo, ó Tudo é organizado, direitinho É, lá, ó A Prau Tudo é organizado, vamos passar por aqui Por cá, meu, eu fui por aqui Vamos passar no Célio Júnior Então Faz assim, quiser Se não abriu, obrigado Chega dos vídeos, não Tá doido, rapaz, ninguém vê isso, não Aí, galera, olha só Isso, por enquanto, agora é só dar uma nevinha de leve Não é tempestade de verdade, não Dá pra vocês verem aí, né A nevinha caindo devagar Isso aqui Por enquanto ainda tá bom Mas quando é tempestade Olha o shopping aqui, ó Shopping center Shopping center Eles falam mall Aqui isso, cara Olha lá a Prau, grandona Olha lá, Prato Isso, quando é verdadeiro storm, mesmo, de verdade Ele faz uma montanha daquele Chega a ser cinco vezes maior que aquilo ali, ó Chega a dar pra esquiar Dá mesmo Eles botam o jipe Não em cima fazer propaganda do jipe Então a segunda etapa tá começando A segunda etapa tá começando agora A neve, tá E ela não acabou ainda E vai vir muita Não é pouca, não Isso foi só O começo da primeira parte Essas árvores que vocês estão vendo aí Quando é tempestade, vem assim É tudo branco Tudo Sinal não funciona Nada funciona Quando é tempestade, vem de verdade Todo mundo se preparou Acabei de vir ao máximo agora No máximo não tem nada Quando é tempestade Se eles anunciam Ninguém pega o que eles falam O que é necessário pra eles Quando tem tempestade Eles vão no supermercado Ou qualquer outro supermercado Como tem Charles, Walmart Aqui, não vou falar o nome deles não Que eles não estão me pagando Pra falar isso Mas é o essencial que eles compram É pão e leite E água E água Por quê? Porque quando vem a tempestade de verdade A energia cai Então todo mundo fica sem energia Como eu já fiquei mais no meu time 2014 Ficamos uma semana Sem energia Pra que o pão e o leite? É porque sem energia não tem como você fazer nada Não tem como você cozinhar Correto? Nada Não tem luz, nada Aí quem tem dinheiro Compra um gerador de energia E bota direto na casa No relógio da casa Aí funciona, beleza Mas dependendo do gerador de energia Você tem que gastar dinheiro com gasolina E é muito, não é pouco É muito a gasolina que gasta Mas enfim O pão e o leite eles conseguem sobreviver Se acabar a energia, acabar isso tudo Mostra aí Olha aí A estrada aí Quantos minutos você tem? Já tem seis minutos Você tá falando besteira nessa porra aqui Eu acho que tá na hora de... Olha gente Tem muita gente tá limpando Tem muita gente tá limpando Tá vendo? É opção sua Se você quiser pagar alguém pra limpar Vê um camarada com a prauzinha pequena e limpa E olha a outra titia ali Tem que mostrar a boca Eu não Tô da hora não Olha a titia trabalha Titia não, menina não É isso aqui que vocês estão vendo Não é nada ainda Já teve dias piores Ou melhores Olha Gente é o seguinte Vamos cerrar esse vídeo por aqui Canal Wagner Silva Deixa o like Atola o dedo Fala aí Wagner Deixa o like Atola o dedo Vamos pôr pra arrombar esse canal aí Vamos pôr pra arrombar esse canal aí Então tá Manda um abraço aí Wagner Wilson Rosa Wilson É Enfia o dedo aí Dá um like Fala igual o Tiringa Inscreve Ativa o sininho Ativa o sininho E já já Mais tarde tem Tem mais neve Tem mais neve Forte abraço Tchau Tchau Tchau